Se puder me acompanhar, eu lhe mostrarei o seu quarto, Sr. William. Aí, meu irmão, você pode me chamar só de Will. E aí, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Véio. E aqui comigo em Belé. Olá, aqui é a Sora. Aqui é o Matheus, do Central Pandora. Então pegue seu paletó florido, porque hoje vamos relembrar O Maluco no Pedaço. Me dê sua fonte, sua pe... Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze... TV de Tubo Podcast. Olha só, vamos falar de série aqui no TV de Tubo, algo que o pessoal... Sora, esse ano, TV de Tubo e Jogo Véio estão resolvendo pendências. Verdade. Teve jogo de PC e vão ter outros, já conversamos nos bastidores aí, vão ter outros. E série, que a gente deixava de falar de série, TV de Tubo, pela demanda, né? Muito episódio, pra ver difícil. Vão ter mais esse ano, esse ano a gente vai resolver pendências aqui nos dois podcasts. E estamos aí com uma série que eu tenho certeza que o pessoal vai amar, assim. Cara, é isso aí, O Maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air. Uma série, Sora, que chegou no Brasil nos anos 2000, início dos anos 2000 ali. Porém, ela é mais antiga, né, cara? Então ela é nostálgica tanto porque ela é muito antiga e nostálgica pra gente, porque nos 2000 é nostalgia, né, Sora? A gente viveu nossa adolescênciazinha, infânciazinha ali, né, cara? Quer dizer, eu vivi infância nos anos 90 e adolescência eu vivi nos anos 2000. Então é nostálgico de qualquer forma pra gente. É, eu tava na pré-adolescência, digamos assim, quando ela passou. É, eu tava na infância. Eu tava, acho que eu tava perto da Sora, porque a gente não é tão distante de idade, mas nessa época também, um, dois anos é bastante, né, Sora? É. Eu sou de 88, você é de 90, né? 89. 89, é, tá muito coladinho. Aham. O Maluco no Pedaço, ela tem a vantagem de que ela é nostálgica não só pra nossa geração, mas pra próxima. Porque ela foi, ela passou na SPT até, assim, com frequência, até ali por volta de 2009, 2010, ainda passava todo sábado. Sim. De vez em quando passava todo dia. Então, deve ter um pessoal aí que deve ter seus 15 anos hoje, que é nostálgico com o Maluco no Pedaço, porque assistia quando era criança. Eu diria mais, Matheus, ela passava até o seu final ali, durante a semana, todos os dias, na hora do almoço. Ela era aquela série, não era aquela série, ela passava, ah, porque ela foi substituída por Eu, a Patrô e as Crianças depois, né? Isso, mas depois voltou, ela, ela ficava, como eles tinham, né, a SPT tinha as fitas lá, eles colocavam, ficavam trocando Eu, a Patrô e as Crianças, Visões de Raven. O Maluco no Pedaço era igualzinho Chaves pra SPT, cara. Era aquela série Coringa pra tapar buraco, impressionante. E é justificado, né? E eu conheci antes da SPT, eu tive acesso à TV a cabo no final dos anos 90, né? Sim, porque o Kyle é o Carlton do jogo velho, ele é o Playboy que tem acesso a tudo. Eu tinha um tio rico, e eu realmente tive depois na minha casa também uma TV a cabo lá, TVA, saudosa TVA, um pouco antes das outras pessoas ali, e mesmo morando num lugar muito pobre assim, mas eu não era tão pobre assim, eu tava num ambiente ali, mas não era bem a minha realidade. Eu tive acesso à TV a cabo, e passava no Warner Channel, legendado. Eu vi primeiro legendado, aquele voizerão do Will Smith. É bem diferente. Bem diferente de quando chegou na SBT, que eu lembro de estreia, porque eu falei, nossa, vou passar na SBT, vou ver. E ele veio dublado pelo Manolo Rey, que dublou tanto o Homem-Aranha aí do... Do... Do Tobey Maguire. Do Tobey Maguire, dublou o Sonic, do Desanimado, dublou o Leonardo das Tatarogas Ninjas Clássicas, é uma voz bem infantil, mais infantil, né? Que pra mim é a voz oficial do Will Smith. Pois é, cara. Eu nem sei como é que é a voz do Will Smith normal, assim, original. Pois é, ele já tinha dublado alguma coisa do Will Smith que ele falou em filme, numa versão mais adolescente, porque o Will Smith era dublado pelo dublador, que eu não vou me lembrar o nome agora, do gênio do Aladdin, né? Que era o Will Smith mais velho. Que é o mesmo dublador do Rob Williams, né? Exato, ele tinha meio que esses dois dubladores oficiais, as coisas antigas do Will, o Manolo, as mais recentes eram com esse cara, e assim, ele até falou numa entrevista recente, recente de dois dias atrás, se eu não me engano, no Danilo Gentili, que eu nem sou muito fã do Danilo Gentili, deixa claro aqui, mas eu fui ver porque era uma entrevista com os três dubladores dos Homens-Aranhas, né? E aí ele fala que quando dublou o Smith, ele viu que a voz não encaixava, mas ele acabou fazendo, baseado nas feições, na parte cômica do Will, e aí ele criou uma coisa nova que eu acho legal pra caramba, encaixou perfeitamente. Funciona bem demais. Deu certo demais. É, eu prefiro muito, cara, eu consigo separar na minha cabeça o Will Smith do Maluco no Pedaço e o Smith do Bad Boys em diante, são pessoas diferentes na minha cabeça, cara, de verdade. Até porque ele, não sei, ele foi ficando cada vez menos cômico, eu acho, na sua vida ali de ator. Ele foi adotando um estilo mais de ator de Hollywood, do personagem principal de Hollywood, meu. É, ele ficou mais, do Bad Boys mesmo, você vê que é um humor mais do galanzão engraçado e não do cara que passa vergonha porque tá rebolando, sabe, com as coisas que ficaram É, ele era mais molecão no Maluco no Pedaço, né? É, eu acho que deve ser até uma orientação de produtor, sabe? Ó, agora você é um galã de Hollywood, cara, você precisa ter outra postura, entendeu? Sabe essas paradas que rolam com certeza? Então, deve ter sido algo assim. Ou o cara só ficou mais velho mesmo, né? É. Mas a verdade é que essa versão dublada ficou passando simultânea a legendada do Warner Channel, porque a Warner Channel não passava as coisas legendadas, né? E também estreou na Nickelodeon dublada, essa versão dublada, Nick at Night, onde passou Kenai Kel, um monte de coisa legal também. Eu lembro de gostar bastante. Foi pro Comedy Central, TNT, atualmente passa no Comedy Central e na Multishow, cara. Então tá no ar ainda, Fresh Prince of Bel-Air. Ah, e também tá no HBO Max, claro, né? E recentemente, não sei se saiu, mas um pouco antes ele estreou junto com a Multishow, né? E também estreou na Globoplay, ao mesmo tempo, assim, mesmo dono, né? Então, assim, é impressionante, que é uma série que você não pode dizer que não tem oportunidade de ver, né? Tá aí tudo quanto é canto aí pra ver. Muitas séries antigas são muito difíceis de achar hoje, mas essa felizmente não é. E tirando alguns elementos de alguns episódios, é uma série que envelheceu muito bem. Até hoje o humor dela é igual do Chaves, funciona pra qualquer pessoa. E, assim, até um pouco triste, porque a gente... Ó, inclusive, pessoal, a gente aqui no Jogo Velho TV de Tubo, somos sempre muito do... Não vamos levantar muita bandeira, vamos ser engraçados, mas não dá pra não falar de alguns assuntos, porque essa série, ela trata de assuntos como racismo, como diferenças como é que eu posso dizer, monetárias, não? Como é que tem um... Diferenciais. Exatamente. Então, assim, são questões que, por incrível que pareça, pautam o debate da série na parte mais séria e também são a estrutura das piadas. As piadas estão envolvidas nessas coisas. Que é muito da pegada dos stand-up comedies lá da gringa, o Chris Brock, essa galera. Eles fazem piada com crítica, né? Ainda mais relacionada ao racismo e tudo mais. Então, a série inteira trata disso, né, Matheus? E pensar que ainda funciona muito é até um pouco triste, né? Quer dizer que a gente não evoluiu tanto assim. Ela, surpreendentemente, trata de assuntos que são bem sérios até, de maneiras bem diferentes do que algumas outras, igual aquela própria Arnold, por exemplo, lida. Porque tem um episódio que eu acho muito bom, que o Will desafia o Calton a ficar dois dias num bairro lá em Compton, né? Que é conhecido por ser um bairro bem perigoso dos Estados Unidos, da costa leste, costa oeste dos Estados Unidos, e o tema do episódio é que o Will fica tirando sarro do Calton, porque o Calton não é negro o suficiente, não tem atitudes de negro. Então, é um negócio que eu já ouvi falar, né? Pessoas dessa comunidade que falam desse negócio de os próprios, eles, alguns criticam por não ser negro o suficiente, como se tivesse uma cultura definida, sabe? Questionar-se esse tipo de coisa, tipo de atitude que a pessoa tem ou não. E é muito doido, cara, porque existem muitas séries parecidas lá na gringa, né? O próprio Arnold que você falou, dessa pegada, o Cosby Show também tinha essas paradas assim, só que o maluco no pedaço, acho que muito pelo carisma do Will Smith, né? Conquistou o mundo inteiro de uma forma absurda. Não que o Cosby não tenha sido um sucesso hoje, ele é um cara todo controverso, ficou preso, abusou de um monte de mulher, não quero nem tocar muito o nome dele aqui, mas o Will Smith, eu acho que o Arnold também fez isso, mas o maluco no pedaço é uma série que é muito importante para as séries, para os sitcoms, é muito importante para a carreira do Will Smith. A gente vai falar disso agora, essa série é fundamental para que exista hoje o Will Smith ganhador de Oscar, entendeu? Se não for essa série, talvez não tivesse sido esquecido depois da sua carreira de rapper. Eu acho que o negócio dessa série é que ela justamente definiu uma década. Igual, por exemplo, o Arnold é uma série muito boa, só que ela grita anos 70, começo dos anos 80, demais, sabe? Ali, a gente, né, que cresceu, ele estava crescendo nos anos 90, indo para os anos 2000, e o Will, todo o maluco no pedaço tem esse negócio dos anos 90, ele representa muito dos anos 90, então, conquistou demais a criançada. Eu, meu pai não deixava eu usar boné, mas os boné que eu conseguia das campanhas políticas, eu andava com os boné de lado por causa do Will Smith. Não era o Sérgio Malandro, não? Não, eu não tive idade para crescer e vencer o Sérgio Malandro. Ah, não mete essa, aqui tinha o programa do Malandro na Gazeta, com as malandrinhas lá rebolando, não vem não, as malandrinhas estavam presas, se bem que ele não usava boné nessa fase dele, né? Essa fase de João Kleber dele é outra vez. A Gazeta não pegava na minha cidade, né? Não pegava na minha cidade. A polícia pensou que tivéssemos roubado o carro do Sr. First, mas eles só estavam fazendo o seu trabalho. Por que acharam que eram ladrões? Hillary, passamos o final de semana fora. É tarde, acho que todos devíamos ir dormir. Ah, eu não quero dormir, eu quero jogar banco imobiliário, pular corda e pintar o meu quarto. Jeffrey, leite quente, por favor. Aí, Calton. O que foi? Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Peraí, você não aprendeu nada no fim de semana? Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Ah, tá bom, tá bom, agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes, mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte, se você vira um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa a lei, quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Obrigado por me explicar as coisas, boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Calton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas, o papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não se eu andar com um mapa. Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Bel Air. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Eles só vêm em uma coisa. Talvez por ter crescido na cidade em que cresceu, você seja desconfiado. Mas acho que está exagerando a coisa. Se examinar os fatos... Calton, já é tarde. Você tem aula amanhã. Eu sei, tudo bem, pai. Sabe, foi muita gentileza do Sr. Ford ter nos ajudado. Preciso escrever uma carta de agradecimento. Isto não deveria ter acontecido, filho. Boa noite. Pai. Se fosse um policial... e visse um carro a 10 km por hora, você... iria pará-lo? Eu me fiz esta pergunta a primeira vez em que fui parado. Boa noite, filho. Eu pararia? Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. Vamos falar agora um pouquinho da série, de como ela surgiu, o que é muito curioso. Esses bastidores da série... Pouca gente fala disso. Eu percebi, pesquisando, tinha coisas que eu não sabia. O Will Smith, como a gente conhece, que apesar do personagem se chamar William Smith, o nome do ator é Willard Smith. Então tem essa... O pessoal fala, ah, ele usa o mesmo nome. Não usa, só apelido. É Willard. Cara, explodiu a minha cabeça saber que o nome do Will Smith é Willard. É porque o Will Smith foi um gênio de marketing. Não, calma aí. Eu sei a história que você vai falar, mas você sabe que foi um conselho de um amigo, né? É, sim. Ele foi esperto em adotar o conselho. Segura essa aí, vamos chegar aí. Ele tinha uma carreira de rapper, né? Ele era o The Fresh Prince e fazia dupla com o DJ Jazz e Jeff. Era a dupla, era DJ Jazz, Jeff and The Fresh Prince. Que é o Jazz da série. A gente vai falar já já dos personagens melhores. É o personagem que faz o melhor amigo dele, DJ. O próprio Jazz, ele tá na série. E eles eram a dupla. Eles chegaram até a fazer um relativo sucesso na época, na região. Ganharam uma grana. Inclusive, o Smith, ele torrou muito dinheiro e ele tinha dívidas com a Receita Federal. O que, eu não sei se essa informação é verdadeira, mas atribuem ao fato, a esse fato de ele ter topado fazer a série. E que por três temporadas ele teve seu salário comprometido, porque tinha que pagar a dívida com a Receita Federal. Então, muito doido. Se é verdade, eu não sei. Mas tem essas informações aí na internet. Acontece muito quando a pessoa ganha muito dinheiro, de repente, né? Ela, às vezes, exagera um pouquinho nos gastos. Sim, mas ele também queria tentar a carreira de ator. E ele acabou encontrando na Warner a possibilidade de fazer uma produção quando ele conheceu um cara chamado Benny Medina. Benny Medina, ele queria... Era um cara que teve uma história de vida muito interessante, né? Ele viveu no subúrbio... Subúrbio não, porque o subúrbio lá é diferente daqui. O subúrbio lá é de rico, né? Mas viveu no gueto norte-americano e foi convidado por um amigo a morar em Beverly Hills e teve sua vida totalmente mudada. E ele queria fazer essa produção. Uma série pra NBC, né? Da vida do Benny Medina. E daí acabaram cogitando o Will Smith graças ao Quincy Jones. Sério, o Quincy Jones é produtor da série, gente. O cara por trás do Michael Jackson e tantos outros sucessos. Tanto é que você sabia que o Quincy Jones aparece na abertura? O cara do táxi que dá carona pro Will Smith e pra Bel Air? É o Quincy Jones, fica aí. Ah, que legal. É o Quincy Jones, cara. E não é o único elo dessa série com o Michael Jackson, diga-se de passagem. Opa, então fala logo qual é o outro que eu tô curioso. O Alfonso Ribeiro, mais conhecido como Calton, acho que quem assiste a série percebe que ele é um ótimo dançarino. Principalmente imitando o Michael Jackson. O Alfonso Ribeiro sempre foi um dançarino desde criança. Tem uma propaganda, propaganda icônica do Michael Jackson pra Pepsi. Que ele encontra com uma... Aquela que queimou o cabelo dele? Não, não, uma outra. Quando ele já tava com o cabelo de permanente já. Ah, tá. Tem aqui aquela propaganda da Pepsi Generation, né? Ele troca o Billie Jean pela Pepsi Generation. E o Alfonso Ribeiro tá lá pequenininho dançando do lado do Michael Jackson. Ele faz um mini Michael Jackson no começo do comercial. Aí o Michael Jackson chega e dá uma Pepsi pra ele e começa a dançar junto. É o Calton que tá lá, bem pequenininho. Isso se passou no Brasil, eu não sei. Mas eu tenho flash desse comercial. Eu vi esse comercial em algum momento. E eu vou rever daqui a pouco pra poder ver se eu reconheço. É, esse comercial ele é bem icônico. Porque ele representa o ápice da guerra dos refrigerantes, né? Quando a Coca-Cola tava brigando com a Pepsi. Pode crer. E aí, cara, nessa de bater papo, eles mudaram algumas coisas no roteiro. Beverly Hills virou Bel Air. O personagem que seria o do Benny Medina virou o próprio Will Smith. Quer dizer, ele ia meio que interpretar ele mesmo. Talvez até porque achavam que ele não era um tão bom ator. Não sei. Mas acabou que a produção foi sofrendo mudanças. E aí entra outra informação muito interessante. A gente acabou de falar do Alfonso, que faz o Calton. Ele que dá a dica pro Will, porque eles meio que foram incumbidos de escolher o nome dos seus próprios personagens. Isso é bem legal, porque o Will participou muito das decisões criativas da série. Ele já era uma estrela do rap, né? Podia não ser uma estrela mundial, mas ele era uma estrela em ascensão no rap. E ele acabou tendo o conselho do Alfonso, que falou pra ele. Cara, você tem que escolher um nome com muita atenção. Porque você vai ser lembrado por esse nome pra sempre. Você vai ser sempre esse personagem. É seu primeiro grande trabalho. Então, escolha bem. E malandramente, aí vem o que você falou, né, Matheus? A decisão de marketing genial, ele botou meio que, entre aspas, o nome dele, né? Exatamente. Ao invés de Willard, ele botou o William. Mas nos dois é o Will Smith. É, que a comida era conhecida pelos amigos, né? Que isso. Ele era o Fresh Prince. Que depois, Matheus, depois do sucesso da série, ele meio que abandonou essa alcunha de Fresh Prince, né? É, não. Ele abandonou cada vez mais o Fresh Prince e virou só o Will Smith. Se eu não me engano, inclusive uma curiosidade aqui que ele já comentou que é um grande arrependimento dele. Quando ele negou o papel de Nilda Matrix. De Matrix, sim. Ele negou esse papel. As Loucas Aventuras de James West. E foi porque no Reeves, ele acabou, porque ele preferiu fazer aquele filme, As Loucas Aventuras de James West, Wild Wild West. Que era baseado numa série clássica antiga e acho que ele pensou que tinha mais chances de dar certo. O roteiro de Matrix também, se eu lêsse naquela época, ia achar uma loucura danada. E o filme foi meio fiasco. Porém, ele gravou a trilha do filme. E se eu não me engano, ele é acreditado com o Will Smith, o rapper Will Smith, não o Fresh Prince. Não, ele chegou até a gravar alguns CDs com o nome Will Smith, é. É, eu lembro que quando passava clipe dele na MTV, era Will Smith já. É, ele deixou pra trás o Fresh Prince depois da... Apesar do título da série ser Fresh Prince of Bel-Air, ele depois abandonou essa alcunha de vez. Porque o Will Smith ficou mais popular. E ele até faz uma piada, tem um programa de entrevista que ele fala essa história do Alfonso dando essa dica pra ele. Mas o Alfonso não seguiu essa dica. Ele acabou sendo o Calton. Não sei se ele tinha autonomia pra isso, pra escolher o próprio nome. E ele fala... E o Alfonso tinha razão. Na rua eles falavam pra gente, oi Will, oi Calton. Até hoje ele é chamado de Calton na rua. Coitado. Bom, acabou que ele topou a série. E a série foi um fenômeno. Porque o Will Smith, ele é um... Cara, um grande ator. E ele já prova isso durante essa série. Temos momentos antológicos de atuação do Will Smith. Todo o elenco também foi muito bem selecionado. A gente falou um pouquinho do Alfonso aqui. Vamos falar dos outros. Cara, sério. Irretocáveis. Todos maravilhosos. Que família. Foi nossa família favorita por muitos anos. Acho que é de vocês também. Sim. Era muito bom acompanhar aquela galera. Era tipo, era eles e a grande família. Sim, é. Famílias que marcaram a televisão. Essa, a grande família. Olha, isso dá episódio, Sora. É, né? Sai de baixo. Isso dá, Sora, isso dá muito... Guarda isso aí. Guarda isso aí. Quando a gente tiver com pressa a fazer um episódio sem muito tempo de estudar, a gente faz isso aí, gente. Já sabe, quando sai episódio de lista assim, gente, é que não deu tempo de estudar pra uma melhora. Fica aqui o... 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 Bastidores aqui. Segredos obscuros do podcast. Segredos. Produção de conteúdo. Só a produção de conteúdo vai entender. Mas é isso, cara. Então a série foi um sucesso e ela ia durar quatro temporadas. Vocês sabiam disso? Caramba. Eram quatro só. Até que não aumentou tanto, né? Foi de quatro pro seis. Foi pra seis porque os fãs pediram muito. E tem um episódio final da quarta temporada que é muito emblemático. Não sei se vocês vão lembrar. É um que o Will volta pra Filadélfia pra visitar a família, encontra os amigos. Ele tá por lá. E o episódio acaba com ele ligando pro tio Phil pra avisar que não vai mais voltar. E o tio Phil fica triste. E acaba naquela temporada. Era pra ser o fim da série. E depois, na outra temporada, começa com ele voltando pra família de Beléria e tudo mais. E aí eu te falo, cara, que final baixo astral, né? É. Tipo, nada do que ele viveu importou. Assim, por um lado é legal porque você pensa, pô, o cara voltando pras raízes, né? Ele foi legal o que ele viveu, mas o canto dele é aquele ali. Mas ao mesmo tempo é meio baixo astral. É o final que deram pra sexta, é melhor. É, é o final meio Friends. A gente vai chegar lá também pra falar desse final já. Mas a gente pode agora aproveitar pra contar algumas curiosidades aí da série e falar dos personagens, né? Porque essa família muito engraçada aí do maluco no pedaço não deu certo à toa. Era um grande elenco que a gente pode começar aqui falando. Vamos falar então do Afonso, que a gente acabou de falar dele, já que a gente já tirou... Já levantou a carta dele aí? O Afonso que viveu o Calton, o primo rico e metido e bobo, idiota, e ao mesmo tempo um dos personagens com uma das melhores evoluções de personalidade, emocional da série. O Calton, cara, também roubou cena muitas vezes. É quase o Kiko do Chaves, por ser uma druga. É. Porque ele várias vezes é muito mais engraçado que o próprio Will Smith. Ah, o Calton, ele é engraçado demais. E, assim, eu acho curioso porque ele é como se fosse o oposto do Will. Só que os dois são assim, nenhum dos dois presta, mas eles são opostos, né? E no fim eles acabam desenvolvendo ali uma amizade. No início eles se estranham bastante, mas eles vão ficando muito parceiros com o tempo. Eu acho que o genial dessa série, que ela funciona muito bem, é que ela não tenta dar só... Tudo fazer escada pro Will. O Will só terminar as piadas. Tem momentos em que o Calton é que tem ali o grande momento. Tem episódio que é focado no Calton e em vários outros também. Então ela sabia equilibrar bem. Então dava esse dinamismo de não é só, tipo, todo mundo funciona em função de preparar o caminho pro Will fazer a piada. Muitas vezes o Will que se ferrava na piada de outro. Pode crer, cara. E ele começa a série, o Calton e o Afonso Ribeiro, como... A gente acabou não contando uma coisa importante, cara, antes de falar de personagens. Por que o Will chegou lá? É importante falar isso antes, né? Ah, sim. Porque fica sem sentido. Gente, é bem simples de entender. O Will Smith morava na Filadélfia, uma região pobre. Nascido e crescido na Filadélfia. É, e ele arruma briga. Isso não tem... Isso, onde ele passa a maior parte do seu tempo jogando basquete. É, não mostra no episódio isso acontecendo, mas na abertura meio que é um resuminho disso, né? Abertura emblemática também, né? Digo esse passagem. Acho que ninguém da nossa idade ouve aqueles tan-tan-tan-tan... Sem pensar no Will Smith cantando. Maravilhoso. E a composição é do Will e do Chris Jones, tá? Fica aí, pra quem não sabe, o Chris Jones é envolvido, como sempre, genialmente na produção das músicas aí dos grandes artistas da época. E ele acabou... O pessoal já tá ouvindo essa trilha sonora aí desde o início do episódio. Ele acabou arrumando briga com gente que não deve, entenda-se, bandidos. E ele precisou sair fugido da Filadélfia. E aí a tia dele abriga ele lá em Bel Air. A tia dele, que é a Vivian, que foi interpretada por duas atrizes, né? Foi a Janete Hubert Winton e a Daphne Maxwell Hage. Por que que eu vou essas mudanças rapidinho explicando? A Janete, que fez três temporadas, ela brigou com o Smith. Falou na imprensa que ele era egocêntrico, isso e aquilo. E aí a Daphne assume depois a série. Foi uma briga feia pra caramba. Eles ficaram 25 anos, acho que, sem se falar. Eles apareceram juntos agora que em 2021, no HBO Max, teve um revival. Isso, eles formam uma reunião e, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela falou com ele desde que ela saiu da série, finalmente. É bem emocionante. É bem emocionante. E assim, tem a Janete e a Daphne, as duas atrizes que viveram a Vivian. Impressionantemente, a personagem muda muito de uma pra outra. Você vê como os atores colocavam deles, né? Uma é muito mais enérgica a primeira. E muito mais, assim, até brava. E a segunda já é mais mãezona. Aquela que vai fazer um bolinho de chuva pra você, pra conversar com você. É muito diferente. É, até a primeira, Tia Vivian, eu acho que ela tinha um guarda-roupa que era maravilhoso, assim, os visuais dela eram lindos. Pra época, né, só? Ela escolheu as melhores roupas, sério. Mas tá prega hoje, né? Pra época, né? Ah, eu acho bonito até hoje. Eu adoro os figurinhos dela. Aqui eu tô nostálgica. Pessoal dos anos, de 2009 pra frente, ninguém mais soube se vestir. É, os anos 90 tão voltando à moda, né? Tem que lembrar isso também. Que bom. A onda dos anos 90. Eu também gosto, uma década que eu gosto. Eu tô só esperando voltar os 70 pra usar calça de boca de cima. Não, essa já voltou e já foi. Vai voltar pela terceira vez? Nossa, calça boca de cima é terrível. É um negócio super... Não é terrível, assim, visualmente. Tô falando assim, porque eu tive uma. E, assim, aquilo é pra pegar a terra. É uma coisa, viu? Mas tu teve uma nos anos... Tu nasceu nos anos 90, sora. Como é que tu teve uma? Pois é. Por quê? Ah, teve uma moda ali de, sei lá, 15 dias que durou e eu tive uma. Isso é Barra do Piraí. Isso foi só aí da Barra do Piraí. Isso aí foi outro lugar. Foi Miguel Pereira, uma das cidades que eu morei. Foi só lá. Apareceu isso lá. Aí eu tive uma e é o que eu digo. É terrível por causa disso, sabe? É muito ruim de você manter ela limpa morando no Brasil. No interior do Brasil. É, verdade. Bom, a tia Vivian, ela é a irmã da mãe do Will, né? E ela abriga seu sobrinho. E ela é casada com o tio Phil, o Philip Banks, que é um senhor já que é... Metade da série ele é advogado, super renomado. Ele chega a se tornar juiz até o fim da série. E eles são muito bem sucedidos. A tia Vivian, ela é professora universitária, né? Quer dizer, do colégio lá, ensino médio. E ele é advogado, ela depois juiz. Eles são muito bem, bem... Bem de vida. Eles vivem em uma mansão em Bel Air. Inclusive tem várias questões durante a série, porque mostra que a questão racial nos Estados Unidos é muito forte. Até hoje, né? Os anos 90, então, nem se fala. Que mesmo eles sendo muito ricos, eles ainda sofrem muito preconceito por serem negros numa região, num bairro, né? Bel Air, de Los Angeles, num bairro de brancos, né? Basicamente. Então isso também é uma questão levantada várias vezes, cara. Muito doido isso. É, tem vários momentos que... Às vezes eles vão falar onde eles moram e tudo mais, e as pessoas acham que eles estão mentindo, né? Sim. Eles precisam sempre estar provando quem eles são. Eles não têm... Cara, tem um episódio, a gente vai relemrando o episódio de quando tu fala. É, que o Calton e o Will, eles são presos como supostamente tendo roubado um carro, e não era verdade. E aí, cara, tem uma cena maravilhosa, que é o tio Phil indo na delegacia e falando pro policial, olha, e ele fala de uma forma agressiva, eu sou advogado tal, 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 e se você não soltar os dois, agora eu vou processar até os seus netos. Caraca, é muito, sabe? Não, é, e é tenso que o policial, ele fala isso tudo e o policial meio que não acredita, o policial só acredita nele quando o sócio dele, que é um cara branco, né, entra lá e fala, ah, eu posso ajudar alguma coisa? Aí que o policial vê, ele fala, né, antes do sócio entrar, o Phil fala, ah, você sabe com quem você tá falando? Aí quando o policial percebe com quem ele tava falando aí, a conversa muda. Exatamente. E o Phil, ele tem uma relação, apesar de não ter vínculo sanguíneo com o Will, eles vão desenvolvendo, no início ele acha o Will uma péssima influência pros filhos dele, ele não tá satisfeito com aquela vinda daquele sobrinho da Vivian pra casa, mas eles constroem uma relação de pai e filho que é uma coisa linda. Inclusive o ator que faz o Phil, que é o James Avery, ele já faleceu, não tem muito tempo que ele faleceu. E o fato dele ter falecido nesse reunion que tem lá no HBO Max é um dos momentos mais emocionantes quando eles falam do ator, né, cara, como ele foi importante pra série. Tem uma cena da série que é um dos momentos mais antológicos, que é quando o pai do Will aparece, que é caminhoneiro, que abandonou o filho e tal, e ele aparece, e o Will cria toda uma expectativa de que o pai vai estar se reaproximando dele, e eles vão sair juntos pra viajar de caminhão, e no final o pai não aguenta a onda de ser pai de novo e tenta fugir, e o Phil chama o cara e dá um esporro bonito, assim, sabe, tipo, seja um ser humano de verdade, seja um pai, não sei o que e tal. É, que aí o pai do Will fala, ah, mas é que eu enfrento muita dificuldade, isso me assusta, aí ele fala, ah, eu também passei pelas mesmas coisas que você em um momento algum eu deixei minha família. Exatamente. É. O Phil é maravilhoso, cara, e aí o Will pega essa conversa e essa cena é muito emblemática, porque o Will, ele tem uma das atuações mais incríveis, assim, ele e o tio Phil naquela hora, aquela troca dos dois ali, o Will começa a chorar de verdade, ele começa a falar de verdade de tudo, ele fala, eu tive tantos aniversários sem ele, eu tive, não sei o que, ele tá com muita raiva, e de repente ele começa, o Phil abraça, eles começam a chorar juntos, dá pra ver choro do resto do elenco fora de cena, vaza o choro da, dizem que é da atriz que faz a Hilary, né, não sei direito se é ela, mas dá pra ouvir choro de outras pessoas, dizem que os bastidores e sitcom tem convidados, tem palco, né, quer dizer, tem gente assistindo, então dizem que foi uma comoção, e o Will conta que naquela hora, o ator do tio Phil, James Avery, abraça ele, né, tem essa cena, e ele fala no ouvido dele assim, isso é que é uma atuação, e o Will fala que o James Avery foi fundamental pra carreira do Will Smith como ator, assim, cara, então eu até arrepio falando assim, porque é muito emocionante essa cena. Ó, e ele é um ótimo ator, quando ele ficava bravo, né, quando o Will fazia as besteiras dele e o tio Phil ficava bravo, o olhar fuzilador que ele jogava era demais, né. Sim, cara, ele era cômico também, ele tinha uma veia de humor muito boa, tinha piadas que talvez não caibam mais hoje, mas que o Will fazia com o peso dele, porque ele era gordo, né, e tipo assim, tudo era muito engraçado, tudo era muito inocente, assim, e você via que era realmente um pai e um filho tendo questões ali, e não fica só no Will Smith não, foi o que o Matheus falou, muitas cenas dele com os outros filhos, inclusive com o Calton, são maravilhosas também. São, são. Essa cena da prisão, quando o Calton fala pra ele assim, pai, mas será que ele teria me parado também, não sei se eu tivesse, porque ele acha que foi parado porque ele tava andando devagar demais, e aí o Will tentou explicar, o Calton não entendeu, aí é o que o Phil tenta explicar pra ele, cara, você sofreu racismo, sabe, que ele fala, na sua idade eu me questionei a mesma coisa, assim, então você vê que é uma curva de evolução dos personagens, assim, impressionante, assim, o Calton que a gente vai falar agora, o James Avery, finalmente, oh, perdão, o Afonso Ribeiro, finalmente eu vou falar dele, pra mim é uma das maiores curvas de evolução, assim, porque ele começa desprezível, ele faz bullying no Will, ele é um garoto asqueroso, ele é um garoto mimado, ele é um garoto arrogante, e o Will resolve infernizar a vida dele, né, o negócio do Will é zoar ele aqui, de baixinho, disso, daquilo, e é estranha a relação, assim, no primeiro momento, né. Com o tempo eles vão desenvolvendo uma amizade, mas até aqueles amigos que se zoam o tempo inteiro, assim, né. O negócio é que todo mundo, você comentou, né, do James Avery, né, o tio Phil, com o passar da série, a família vai ficando cada vez mais unida, você sente isso em todo mundo, incluindo até a própria Hillary, que tem uma característica, as características delas são bem superficiais, e com o tempo isso vai ficando diferente. E o Calton é um dos principais, né, porque eu acho que ele é, ele é muito carismático também, né, o Afonso, então... Ele é um cara bom, ele só não aprendeu as coisas boas, tem empatia. Então, o Will, ele é a figura naquela, que veio pra mudar aquela família. A gente vai continuar falando dos personagens, vocês vão entender. Ele faz o Calton passar a ter empatia, entender a realidade do mundo, ele faz o tio Phil ser um cara mais... Ele era meio durão, ele começa a ficar mais maleável com os próprios filhos. Tem esse foda da Hillary, né, que é a Karim Parsons, que faz ela, ela é o estereótipo da menina... Patrocínio. Fútil, é, fútil e tudo mais. E em vários momentos, ela vai tentando se provar como uma mulher inteligente e capaz, assim, de conseguir o que ela quer, ela vai trabalhar na televisão e tal. E o Will é muito importante pra esse momento dela também. E ela é muito engraçada, ela é tipo a Magda do Sai de Baixo, sabe? Como ela é meio burrinha, né, o personagem dela, cara, ela tem umas tiradas ali, que ela fala umas paradas e todo mundo se olha assim, meu Deus, essa garota comeu cocô, não é possível. O Will usou muito a Hillary. E tem a Ashley, que é a Tatiana M.L., que é uma personagem importante também, porque ela é uma menina muito novinha e ela não tem uma figura na família onde ela possa ser ela mesma, né? O pai é muito severo, o irmão não dá atenção pra ela, nem a irmã, cada um tá preocupado com as suas particularidades. A mãe não tem esse tempo todo, trabalha muito também e tal, e aí ela meio que ficava sozinha. E o Will entra pra ser aquele irmãozão que vai conversar com ela quando ela estiver apaixonadinha por um menino, que vai falar com ela quando a amiguinha fizer bullying com ela, que vai ouvir rap com ela escondido, que vai dançar com ela. Esse é até o foco do piloto, né? Exatamente. Tem uma cena maravilhosa dele dançando com ela no quarto, assim, que ele imita ela dançando. E ali a gente começa a ver que o Will, ele é um... ele é quase um palhaço, né, no sentido clown mesmo. Ele é um humor físico. Ele para de ser na carreira dele, eu acho, depois, mas ele era um cara de humor físico. Ele é quase um Renato Aragão, assim. Ele era físico pra caramba, era muito engraçado. Tem um episódio que começa ele e a Ashley dançando Vogue. É muito bom. Sim, muito bom. Tipo ginástica, né? Cara, ele é a melhor amiga. Entre as melhor amigas, não posso falar isso, mas assim, sabe aquela... a melhor amiga da menina é ele. No caso, não pode ser um menino também. É, como a própria Ashley fala, ela é o irmão mais velho que ela nunca teve. Exatamente. Então, ele entra naquela família pra... Não acabou a família não, tá? Mas ele entra naquela família pra poder mudar todo mundo, cara. E o Will, ele muda também, né? Mas ele é esse elemento de mudança pra todo mundo. Isso é muito interessante. Isso é genial pro roteiro, na minha opinião. A gente tem que falar também do... Rapidinho aqui, do Nick Banks, né? O Ross Bagel, que ele era o garotinho que aparece depois na série, porque a tia Vivian tem um filho, né? Ela é engravida, ele é uma criancinha que tá lá pra ser aquele garotinho que vai fazer as perguntas inconvenientes, né? Isso. Perguntar... Todo sitcom bota uma criança depois de um tempo. Tipo, tio, por que eu tenho pipi e ela tem pepeca, sabe? As coisas assim, sabe? É. Pro Will ficar com vergonha, ele entra pra isso na história. Ele não tá todo episódio, né? Mas ele tá lá na série. E tem um membro da família muito importante, que é o Jeffrey Butler, que é o Joseph Marcel, que é o mordomo inglês da casa, que é o cara mais sarcástico possível, cara. Tem um episódio que o Will faz uma besteira lá, que ele... Todo mundo, no final da série, todo mundo vai arrumar apartamento, o Will fala que tinha, mas não tinha. E essa... Eu vi esse episódio agora antes de gravar. É o último. É. Ele fala pro Jeff. Jeff, fiz uma besteira. O que você acha? O que passa pela sua cabeça antes de ser que eu fiz uma besteira? Ele falou... Qual a palavra que ele usa? Anta. Anta? Será que vai... Como é que ele fala assim com o patrão dele, cara? É muito bom. Tem um episódio também que ele... Eles estão jantando, aí ele tá ouvindo... Aí ele tá ouvindo um jogo de... Baseball. Baseball no rádio, aí ele começa a xingar do nada no meio do jantar. Quem? O... Ele começa... Ah, seu besta! Por que você fez isso? Aí eles olham pra ele se entender. Ah, perdão, senhor. Eu estava ouvindo o jogo. Cara, tem... Essa série, a gente vai falar já, tem um monte de participação especial de famosos. Muito famoso. Tem. Principalmente da comunidade negra de artistas norte-americanas, né? É. E a Naomi Campbell, que era uma modelo... Na época, tava no seu auge, né? Ela participa fazendo uma... Uma namorada do que o Will arrumou pro Jeffrey. Só que ele meio que se apaixona pela mulher e não quer mais que o Jeffrey fique com ela. Assim, é muito engraçado, cara. Esse episódio é muito bom. O Jeffrey dançando a lambada, o ritmo proibido. Sim. E o Jeffrey, ele tá sempre na pompa, né? Ele é inglês. Ele é mordomo. Ele fala que foi mordomo da rainha não sei o que lá. Da consulesa não sei das quantas. Então ele tem todo o currículo dele lá. Ele é muito engraçado, cara. Ele é muito divertido. O Jeffrey é um dos melhores personagens da série, porque ele tem ali o papel dele de mordomo, mas ele sempre tem alguma coisa a mais. Você vê que... Sim. Será que esse personagem que tem uma outra personalidade? Tanto que tem um episódio que eles estão indo pra... Domingo eles estão indo pra missa, pra igreja. Aí o Phil fala Ah, você viu o Jeffrey? Aí a Vivian fala Ah, hoje é domingo e a folga dele ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele chega todo vestido com roupa de couro dançando na sala. Isso, é. Pode crer, cara. Não, e ele é um cara que ele tá ali pra ser totalmente o escada da parada, mas ele tem uns momentos também muito dele, assim. E ele faz um pouco o papel do pai às vezes, né? Tem horas que ele dá aquele cutuque no Will e no Calton que eles precisam dar... Ó, isso aqui não é bem assim não e tal. E até no próprio Phil, cara. Eu já percebi que ele também faz o conselheiro do Phil em alguns momentos, assim, do tio Phil, sabe? Tem momentos que ele também tem uma relação muito próxima com a Ashley, a pequenininha que ele ensina coisas pra ela. Ele é muito importante naquela série, cara. É impressionante como ele é importante também e muito engraçado, cara, porque ele tá sempre pronto pra... Se vocês acham que o Will tira sarro da cara de bobo do Calton, é porque vocês não viram quando o Jeffrey resolve zoar o Calton, cara, o próprio filho do patrão. Muito bom. E ele zoa todo mundo, ele zoa o Phil também. É, igual quando o Phil, quando a mãe do tio Phil arruma um namorado, ele fica boladão, né? Porque o pai morreu e tudo mais, não queria que a mãe arrumasse outro homem. Aí ele tá no café da manhã, assim, ele fala, eu tô sem apetite. Aí o Jeffrey chega e fala, eu devo ligar pra polícia. Ele sempre solta aquela piadinha de humor, como dizia antigamente, humor negro, né? Que não é um termo que se usa mais, humor ácido. Só que parece que, tipo, ou o pessoal ignora ou ele fala meio que pra dentro. É quase uma quebra de quarta parede, né? É quase falando pra gente, né? É quase falando o que a gente tá pensando no momento, sabe? Quando ele fala, né? Quando alguém solta uma dessa e a gente fala, pô, vai meter essa mesmo? Aí ele vai e fala o que a gente queria falar na série. Isso é muito bom. Tem um personagem também muito importante, um personagem muito importante que é o Jazz, né? Que eu falei que é o DJ, parceiro do Will. O DJ Jazz e Jeffrey faz o Jazz, que é o melhor amigo do Will, que também é DJ na série. E quem cresceu ali nos anos 90, e eu mesmo fiz muito isso e vi muita gente fazendo isso, a gente se cumprimentava sempre com o aperto de mão dos dois. Eu não conseguia fazer, mas eles tinham um aperto de mão muito doido, que provavelmente era deles mesmo. E o mais engraçado é que ele tava sempre com a mesma camisa, cara, porque foi gravado uma única vez uma cena do... Acho que é o Tio Phil ou é o Jeffrey que joga ele pela porta pra fora? Tio Phil. É o Tio Phil, né? Essa cena foi filmada ele gritando... E essa é a mesma cena que foi repetida mais de 100 vezes na série inteira. E o cuidado que a produção tem de nessas horas ele tá sempre com a mesma camisa pra não ficar distoante, assim. É muito engraçado. Tirando o último episódio. No último episódio é trocado. É uma outra gravação. Ah, legal. Porque ele tá no momento com ele claramente mais velho, né? Afinal, se passaram seis anos. Sim, sim. Não, e ele é apaixonado pela Hillary, cara. Só que ela não quer ele. Ela quer um ricaço. Ela quer... Ela tem vários namorados da série inteira. Sempre um ricaço e tudo mais. Teve um, inclusive, que morreu fazendo um bang jump, cara. Isso é maravilhoso. E pior que é... É quando ela já tá apresentando o programa dela lá, aquele programa que ela tem e o cara morre pedindo ela em casamento. É, eles estão tudo vendo a TV. Aí ele cai... Aí ele pula falando assim Hillary quer casar comigo. E... Aí o Will... Aí ele não fica pássimo e o Will fala assim Eu acho que ele não precisava ter esse estabacado no chão, não. Ele faz piada com o negócio. Aí ela vira viúva antes de ser viúva, cara. E o Jazz já vai lá pra paquerar ela. Mas tem um episódio que o Jazz tá saindo com uma mulher que ele conhece e a Hillary fica toda cheia de ciúme. Sim, porque perdeu aquele cara que tá em cima dela o tempo inteiro que ela desprezava. É muito doido, cara. É muito doido. E aí tem toda a relação ali do Will com... Tem outros personagens que aparecem de vez em quando. Tem uma época que ele namora uma personagem que a Tara... Lisa, né? É Lisa. Mas pra ele quando ele tá trabalhando no... na lanchonete do Pavão ele... Se eu não me engano ele casa com a Lisa. Sim, a Nia Long ela é... Depois quando ele conhece ela ela vira... A atriz Nia Long vira o par romântico dele oficial. Tem a Tara Banks também que faz o par romântico dele também. Tem aquela... Que também é outra modelo muito famosa. Muito famosa também. Não sei se na época ela já era mas depois ela ficou muito famosa. Tem a Tisha Campbell que faz uma namoradinha dele também que depois ficou muito famosa fazendo a esposa do... Michael Kyle. Do Michael Kyle e ela faz um personagem muito legal que ela vai encontrar com ele e eles ficam lá numa cabana alugada lá preso e aí ela começa a tirar a unha postiça ou cílio ou sei o que ele... E ela vai se desmontando até o final. Aí ela joga no lixo e falou você tá ali no... Ela fala assim cadê você se tá aqui no lixo? Porque ela se desmonta toda. A própria Queen Latifah que é uma atriz famosa também norte-americana ela faz duas personagens ela faz a Madame Redman que é chefe da Hillary que é super agressiva com a Hillary e tal mas ela se apaixona pelo Will e aí começa a tratar a Hillary bem e aí a Hillary meio que faz que o Will fique com ela pra poder ser bem tratada plot que a gente viu no Friends também rolou no Friends e ela faz a Didi também que depois no modo temporada a Didi é uma personagem que se apaixona o Will se apaixona por ela mas tem vergonha de assumir ela por ela ser gordinha e isso é da segunda temporada exatamente então tem todas essas questões aí que são levantadas e tudo mais tem sempre uma questão o próprio Will quando chega no colégio ele sofre todo aquele preconceito dos alunos ricos e brancos mas ele chega pra tocar o terror é uma coisa que é antológica que todos eles usam terninho e o Will percebe que a parte de dentro do terno preto o forro é florido ele usa o terno invertido ele só usa o terno virado do avesso e a marca dele com o bonezinho pro lado andando pelo recreio lá pelos corredores é muito interessante tem um episódio que o Will ele se torna a sensação da escola todo mundo gosta da personalidade dele até claro ele fazer besteira obviamente tem um episódio muito bom da escola que inclusive a Vivian tinha a Vivian era professora dele não lembro se ela era professora fixa ou se tava fazendo alguma coisa ali na época e aí tem uma ele sempre tava com a cabeça do Malcolm X essas paradas o personagem do Smith ela faz perguntas sobre a época das lutas do movimento negro dos Panteras Negras e tal e o Will não sabe nada ele não sabe data não sabe o que foi não sabe de nada sobre a escravidão norte-americana e tal e aí ela dá uma lição de moral muito maneira nele que é um dos episódios mais legais que ela fala levantar esses símbolos é muito bonito é muito legal mas se você não tiver o conteúdo e saber o que eles significam você tá só banalizando a luta cara é muito legal essa parada porque era uma série que dialogava com jovem e devia ser um lance a gente fez uma piada até aqui no episódio do Goonies recentemente que eu falei que o Slott estampou tanta estampa de camisa quanto o Che Guevara e é meio isso as pessoas usam figuras não defendendo o Che Guevara nem criticando mas usam figuras e às vezes não sabem o que tá usando acontece bastante e eu acho que o Malcolm X o Martin Luther King entre outros viraram em algum momento talvez na cultura norte-americana símbolos meio sem conteúdo pra galera que não sabia porquê então foi muito legal esse episódio é mais um dos episódios importantes com debates importantes que vem numa cena super engraçada que é o Will se embananando pra poder tentar explicar quem foi Martin Luther King quem foi o Malcolm X e foi muito engraçado e foi muito engraçado e foi muito engraçado se não tivesse me puxado aquela bala teria me acertado não necessariamente mesmo que você tivesse ficado na minha frente ele teria me acertado do umbigo pra cima eu lhe devo a minha vida o que é isso Carlton você não me deve nada eu devo sim e se precisar de qualquer coisa qualquer coisa é só pedir você podia falar com o tio Phil pra me incluir naquele testamento vai rolar uma graninha sinceramente eu e o papai não estamos nos encarando tenho a impressão de que tudo que ele me disse é mentira que isso aí já está exagerando não acho passei a minha vida toda acreditando na lei e na ordem seguindo as regras aí um maníaco puxa um gatilho e todas as regras mudam eu estou cansado de ser um cordeiro cansado de ser a vítima vou começar a fazer as regras Carlton, espera o que? vem, dá um abraço o que? vem aqui me dá um abraço cara quando a gente leva um tiro fica meio emotivo agora vem aqui me dá um abraço tá legal hum 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 valeu o que é isso? um revólver Carlton, você ficou maluco? tá andando por aí armado o que é que você vai fazer com isso? é proteção Carlton, Carlton você acha que é tão simples assim atirar numa pessoa? eu fecho os olhos eu ia comer isso, Carlton você sempre leva tudo na brincadeira e você acha que eu não estou com raiva? hein? internado aqui, nesse hospital sujeito a ficar paralítico acha que eu não tenho vontade de levantar da cama e atrás... mas isso não vai acontecer de novo não comigo Carlton, Carlton eu entendo que esteja assustado primo mas o mundo é assim mas o mundo é assim dá medo mesmo só precisa aprender a lidar com isso eu já sei como lidar com isso Carlton, não faz isso tá errado eu não vim aqui pedir sua aprovação vim pra ver como estava e eu já vou embora Carlton agora chega de abraços eu salvei a sua vida, cara eu salvei a sua vida você me deve agora me dá essa arma, Carlton me dá essa arma eu salvei a sua vida eu quero a arma eu salvei a sua vida tv de tubo podcast é, essa série ela trata de uns temas bastante sérios, né tem um episódio que o Will e o Carlton eles vão tirar um dinheiro no caixa aí eles são assaltados na rua e na hora que o assaltante vai dar um tiro o Will entra na frente sim porque o Carlton ia tomar um tiro o Will entra na frente e o tiro acerta ele e o episódio todo é o Carlton questionando o sistema judiciário, né ele até tem uma discussão porque nessa parte acho que o Field até é juiz, né ele já é juiz ele já é juiz já é mais pro fim da série é na quinta temporada é e ele questiona e fala que aquilo não funciona ele compra compra uma arma pra se defender porque ele pede a fé, né no sistema no sistema e é uma cena muito bonita que é o Will tentando provar ele tá lá internado na cama ele fala Carlton me dá sarro não sei o que não você podia ter morrido não sei o que lá não mas não é assim que resolve e você vê eles chorando os dois chorando pra caraca assim aí o Will consegue tirar a arma dele e se abraçam assim e cara é assim são mensagens importantíssimas infelizmente a gente viu recentemente como esse debate das armas ainda existe da mesma forma e tudo é muito atual e isso é triste, né pensar essa violência urbana que a gente viu na série é atual tudo essa descrença das pessoas nas leis tudo isso é muito atual cara muito atual infelizmente tem uma piada muito atual que recentemente na verdade recentemente não infelizmente ela sempre volta a circular sempre por motivos óbvios que é uma piada que o Jazz faz que tá tendo um julgamento e o Jazz é uma testemunha isso aí ele chega no banco de testemunha só pra embasar foi quando o Will quando alguém bate no carro do namorado da Hillary e ele acusa o Will de ter feito e aí ele também é advogado ele processa o Will aí o tio Phil vai ser o advogado dele aí tem uma cena de tribunal, né e aí o Jazz é chamado pra o Jazz é chamado e ele entra ele senta no banco de testemunha com os braços levantados, né ele fica em pé ele fica em pé e ele fala o tio Phil pode abaixar o braço o policial leva a bíblia pra ele jurar a bíblia aquele esquema todo aí ele fala aquela frase fala a frase que eu sei que você vai falar ele continua com a mão pra cima com o policial entregando a bíblia pra ele fazer um juramento aí o tio Phil fala pode abaixar as mãos o Jazz ah, o Jazz fala assim ah, eu abaixo as mãos e a próxima coisa que acontece ele me dá três tiros de advertência nas costas é, ele fala vai que ele dá não, não é três não vai que ele dá sete tiros de advertência nas minhas costas acho que é seis mais especificamente não, ele fala sete ele fala sete tem certeza eu vi essa cena ainda hoje também e cara porque essa cena voltou a circular na internet recentemente com aquele lance do Black Lives Matter quando a polícia matou o George Floyd de forma truculenta e tudo mais e rolou todas aquelas manifestações lá nos Estados Unidos essa cena voltou a circular exatamente falando da truculência da polícia norte-americana e é bem isso né cara, é bem atual também né que ele fala eu sou negro vai que ele dá sete tiros sete tiros de advertência que deveria ser pro alto né nas minhas costas porque provavelmente é o que acontece lá e no Brasil também da polícia assassinar e dizer não, foi só advertência sabe é, ele lida muito com esse tipo de coisa é muito doido cara, é muito doido é até aquele episódio que a gente citou também né do carro que só porque são dois negros num carro lá de luxo aí a polícia já acha que o carro foi roubado exatamente aí o Carlton é engraçado esse episódio que justamente o Carlton tenta falar com o policial como ele acha que deve ser falado né e o Will fica dando a dica pra ele só pra responder rápido e tudo mais e fazer tudo que o policial manda ficar com as mãos no volante o tempo inteiro porque o Will veio da Filadélfia e sabe como é que é a situação é porque o Carlton ele parece que ele não teve um choque de realidade que o Will teve de entender o que é o racismo e tudo mais ele é mais ingênuo e parece ser até mais jovem que o Will não sei se ele é mais jovem eles têm a mesma idade ele não se vê como um homem negro nos Estados Unidos racista sabe ele foi criado em Bel Air né é mas ele e dá pra ver que ele sofria assim racismo mas ele não conseguia identificar isso tanto que ele tava em negação justamente nesse episódio eles acharam estranho porque a gente tava andando a 50 por hora na estrada e tudo mais aí o Will falou não conhece a lei não que não pode andar devagar com o carro aí é muito doido que é o Will e o tio Phil que dão choque de realidade porque o tio Phil cara tem uma questão aí que a gente não abordou mas ele chegou onde chegou mas ele vem de baixo né cara ele também viveu no gueto igual o Will tem até um episódio que eles voltam pra casa deles é porque não é da Filadélfia ele é de uma outra região dos Estados Unidos que eu não lembro agora qual é que ele menciona e ele conta um pouco da origem dele então assim ele chegou ali mas ele assim como o Will tanto é que ele tem essa afinidade com o Will né ele viveu também que o Will viveu e tanto é que ele tá o tempo inteiro o Will quer largar a escola você não vai largar a escola você não vai largar a faculdade você não ele quer dar oportunidade pro Will que ele eu não lembro se ele teve ou se ele conquistou mas que que fez ele chegar onde chegou né e já o Calton sempre foi mimado né o Calton não teve essa origem ele vai aprendendo com o Will e com o pai dele é porque o próprio tio Phil ele é muito sistemático ele incentiva muito os filhos a estudar a ter uma vida perfeita e não sei o que sabe igual que ele queria que a que a Ashley estudasse violino porque uma mulher completa toca violino e ela queria dançar hip hop ela não tava nem aí tanto que é engraçado porque aí o Will compra uma bateria pra ela e no final ela fala ah eu não gosto de bateria nem de violino só não queria decepcionar vocês é e acho que essa essa coisa dele ser meio assim sistemático com os filhos vem justamente do fato dele ter vindo de uma vida pobre e não querer que os filhos tivessem que passar pelo mesmo que ele né exatamente e que é provado que não é a melhor solução porque você criar dentro de uma bolha você vai produzir pessoas alienadas né é o Will vem pra dar esse choque de realidade toda a família todos os três e tem uma cena também cara que é outro debate muito importante na época porque eu acho que nos Estados Unidos já foi bem no passado não tão no passado assim como deveria ser né não deveria ser nunca mas durou até tempo demais era proibido casamentos interraciais mas já tem um tempo que isso caiu quando a série aconteceu nos anos 90 isso já tinha caído obviamente mas socialmente isso era muito debatido porque era resultado de muitas questões de preconceito e tal então o episódio que tá a mãe do Will tá lá junto com a com a tia Vivian né elas vão receber a terceira irmã a mais novinha que vai apresentar o namorado o noivo e é uma cena muito engraçada porque ela chega e fala ah ele tá entrando aí aí entra o cara negro com as malas aí todo mundo aperta a mão dele pô isso aqui ela senta aí cara quer um suco isso aqui o cara tá curtindo lá aí depois vem um maluco de verdade e fala pô pega minhas malas lá era um motorista cara o cara era branco o noivo dela e todos eles ficam super assustados e incomodados e aí rolam os debates a mãe do Will a mãe do Will é contra a irmã se envolver com ele e ela alega né que é porque eles vão sofrer muito preconceito quando tiverem um filho não sei o que e tal e isso é uma questão muito importante pra época porque era um debate real que existia na época porque nos Estados Unidos aqui no Brasil também você vai numa favela no Rio de Janeiro você vai ver muito mais negros do que brancos por questões sociais os negros até hoje são os mais pobres e tudo mais que vem da escravidão mas nos Estados Unidos é uma coisa até mais definida porque você tem bairros de negros bairros de latinos bairros de brancos e é muito doido isso a ponto de eu vejo vários canais no YouTube sobre vivência dos Estados Unidos se você entrar num bairro errado você pode sofrer violência entendeu é muito doido isso então esse debate da não miscigenação é muito presente até pela comunidade negra muita gente é contra acha que é errado e tudo mais até hoje tem esse debate então assim é muito importante esse episódio também a série ainda se passa num cenário onde com certeza isso é muito mais assim grave que é no meio da elite eles são uma família que vive na elite exatamente muito legal essa série cara momentos muito bons inclusive a gente tem que falar também de coisa boba a gente só falou de coisas assim mais séries mas vamos falar da dancinha do Calton cara essa dancinha muito doida ele diz que teve duas influências uma esquete uns textos de stand up do Ed Murphy que ele fala sobre como os brancos não sabem dançar e ele faz meio que uma dança parecida eles só sabem fazer isso eles ficam pra lá e pra cá e essa cena inclusive essa dança que o Ed Murphy simula no palco que é igualzinha que o Calton usa é a mesma que a Courtney Cox a atriz da Monica de Friends que é uma série contemporânea ali do Malucos no Pedaço passaram mais ou menos na mesma época a Courtney Cox ela estreou num clipe do Bruce Springsteen que ela sobe no palco e dança com ele e ela faz essa dancinha e o Calton pega essa dancinha que em teoria é dancinha de brancos que não sabem dançar só que ele faz de uma forma mais caricata ainda e é bem a cara do Calton porque parece que ele quer se encaixar naquela comunidade branca rica então ele dançar assim é muito icônico muito engraçado tanto que é a dança do Calton é o nome dessa dança é tão a dança dele que ela entrou no Fortnite e o ator tentou processar o Fortnite não conseguiu e desistiu porque viu que ia gastar mais dinheiro do que ganhar mas é dele é dele a do Fortnite claramente é a dele não é a do Ed Murphy é porque a do Ed Murphy ele acrescentou coisas na dança Ed Murphy é só uma aspiração é só o Ed Murphy mostrando como em teoria brancos dançam e o Calton pega isso e deixa mais caricato e é sempre na música do Tom Jones né cara exatamente sempre a mesma música ele faz uma participação na série inclusive é maravilhosa todas as danças as danças do Will as danças do Calton a dança que o tio Phil faz no aniversário deles são sempre muito divertidas só que tem uma que me marcou muito que é a dança do episódio que eles vão pra Las Vegas e eles se apresentam juntos eu não vou lembrar o nome da música agora mas essa dança é muito boa e até engraçado teve uma época que eu e meu colega da faculdade sempre dançava essa música juntos mostrando que você diferente do Calton entende de dança né você é um dançarino eu dançava igual ele eu era o Calton meu amigo era o Will e a gente fazia a dança na época da faculdade tinha gravações disso até não muito tempo atrás é aquela dança do você fazer essa dança diga-se de passagem a senhora pede pra ele fazer depois da gravação pra você rir a senhora já viu dançando essa música tem que fazer e botar lá nos stories do jogo se filmar e mandar eu boto aqui no episódio aqui no link pro cara a galera ver se não tiver link no post do Matheus dançando é porque ele não quis fazer pra gente botar a série ela apostava muito ela usava muito essa coisa do Alfonso Ribeiro dançar bem tem um episódio que é muito engraçado porque o Will e o Calton eles tentam investir lá na bolsa de valores e eles penhoram a pulseira da tia Vivian pra tentar investir lá numas ações que supostamente iriam crescer pra caramba e eles iam ganhar dinheiro só que aí dá ruim eles perdem o dinheiro todo aí começa a ter que trabalhar arrumar um monte de emprego assim rápido pra conseguir recuperar o dinheiro e comprar de volta a pulseira da tia Vivian só que é muito louco primeiro o Will doa o sangue dele ele fica todo caidão que ele doa o máximo de sangue possível pra conseguir dinheiro aí no fim acaba que o Calton vai fazer um striptease no restaurante ah é verdade não e é numa festa com um monte de senhoras não é isso? isso é uma um jantar um jantar de um clube de senhoras tava a mãe dele lá né tava a mãe e a irmã no jantar aí daí ele começa a dançar e a mulherada tira a roupa joga dinheiro pra ele isso aí a mãe dele trata de botar essa roupa e elas são expulsas né depois do grupo lá das mulheres por causa disso não pior que a a velhinha lá que era ela era como se fosse a líder do grupo assim aí depois ela chega na como é que é o nome da menina? é Vivian? não a Hillary depois ela chega na Hillary ah nós gostamos muito porque teoricamente seria uma uma apresentação de convidados dela né aí ela fala ah eu gostei muito da sua apresentação você quer fazer parte do nosso clube de senhoras aí depois ela vira pra pra Vivian é ele a minha mãe tá pra fazer 95 anos ele se apresenta em aniversário também é muito doido esse lance da dança do Calton do Alfonso Ribeiro levou ele pro programa aquele Dance with the Stars tá ligado que é a versão norte-americana do dança dos famosos do Faustão e é mesmo Faustão não agora é o Hulk né eles compraram o formato o formato e ele fez maior sucesso cara acho que não sei se ele ganhou mas ele foi longe no YouTube ele não ganhou não mas ele fez muito sucesso ele fez até a dança do Calton em um momento lá se você jogar Dance with the Stars Afonso Ribeiro no YouTube você vai achar muito o vídeo e tem mais um dançarino dançarina na verdade que não pode ficar de fora que é um episódio que eu adoro que é a tia Vivian a primeira tia Vivian tem um episódio que ela se matricula na aula de jazz porque ela era bailarina quando ela era nova e ela começa a sentir o peso da idade e arrependimento de não ter seguido carreira de bailarina e ela volta a se matricular nas aulas de jazz só que ela tá toda enferrujada e tudo mais e ela não consegue dançar tão bem e as meninas mais novas ficam tirando sarro dela porque ela é velha que já passou da hora dela ir cuidar da família não ficar com esse negócio de ser bailarina e no final do episódio ela volta e arrasa na dança e aí você vê que a Janete é talvez a melhor dançarina melhor até do que o Alfonso Ribeiro só que não mostra mas pesquisa no YouTube dancinha da tia Vivian vai ser o primeiro resultado ela dança pra caramba é incrível pode crer cara demais demais vamos falar um pouquinho a gente falou aqui do Tom Jones que influenciou lá a dança que é sempre a musiquinha dele ele aparece na série a série tem um monte de participação né Don Shadow aparece na série o Quincy Jones aparece na série o Anomi Campbell que eu falei aparece o Chris Rock Chris Rock que faz o personagem na série também ele faz inclusive dois personagens ele e a irmã dele né ele é tipo meio é de Murphy ele faz vestir de várias roupas assim a Queen Latifah como eu falei a Tisha Campbell como eu falei é deixa eu ver se eu mais a Oprah Winfrey aparece na série a família vai no programa da Oprah no episódio ela faz ela mesmo o William Shatner também aparece o Capitão Kirk o William Shatner pode crer cara é muita gente cara é tanta gente o Jay Leno que ele era tipo o Joe Soares dos Estados Unidos das antigas muita gente aparece BB King aparece aquele Karim Abdul Jabbar aparece muita gente e no episódio final a gente pode falar dele agora a família meio que todo mundo se encaminha o tio Phil vai morar com a esposa e o filhinho no lugar mais tranquilo a Hillary vai apresentar o programa em outra cidade vai levar a menininha a Ashley pra poder estudar lá a arte cada uma pro lugar e o Will Smith o Jeffrey ele volta pra Inglaterra pra cuidar do filho ele descobre um filho lá o Will fica meio sem ter pra onde ir ele inventa que arrumou um apartamento mas não arrumou e tal e esse episódio esse episódio duplo é todo cheio engraçado porque tem várias pretendentes a compradores da casa deles um deles quem diria Donald Trump cara aparece na série ainda como a figura que ele era os Donald Trump aparecem em outro episódio não é nesse? não é em outro episódio que eles vão vender a casa mas não é no último ah então já teve mais de uma vez ah é na temporada 4 é verdade eu tô vendo aqui isso essa que eles vão vender a casa quem aparece totalmente do nada me pegou totalmente desprevenido quando eu tava revendo e eu adorei foi o senhor Drummond e o Arnold da série Arnold exatamente eu não lembrava do episódio final não vi ele todo eu achei que fossem vários compradores o Trump também o Trump só pra falar do Trump na quarta temporada ele ia comprar a casa lembrando que a quarta temporada ia ser a última então faz sentido também é ele ainda era aquela figura de milionário dono de empreendimentos hotéis e tal excêntrico e apresentador de reality show da TV ainda não era o presidente dos Estados Unidos polêmico e tudo mais que ele virou ele era polêmico pela bizarrice não por questões mais sérias e tanto é que a cena engraçada o Will Rie deles brinca assim acho que hoje em dia ainda mais que o Will já apoiou oficialmente o Obama várias vezes acho que ele não faria tantas brincadeiras com o Trump como fez na ocasião e no último episódio tem isso que você falou né cara aparece o Arnold que é o Gary Coleman né que é o ator clássico lá falecido também e o pai adotivo dele o senhor Drummond que era o Conrad Ben eles também estão interessados em comprar a casa então tem uns momentos engraçados do Will com ele ali também incluindo a frase de efeito do Arnold né que papo é esse Will na série papo é esse Will nesse ele manda que papo é esse Will pode crer cara e depois quando eles vão embora porque o Will tá convencendo eles a não comprar a casa né aí quando o senhor Drummond e o Arnold vão embora que são né da série Arnold chega o pessoal da família Jefferson que é de outra série dessa sitcom extremamente famosas também e o Jefferson acaba comprando a casa é demais essas participações todas são muito legais e já que a gente falou né a série acaba assim cada um vai pra um canto me lembra muito o final de Friends também né que mostra o lance de entregar o apartamento onde tudo acontecia sitcom é muito isso né sitcom é esse formato de cenário dentro de uma residência ou algo parecido então é bem emblemático essa despedida do cenário e o o Aluco no Pedaço o cenário foi evoluindo ao longo das temporadas de tal forma que chega uma hora que você percebe que tá tudo maior e tem um episódio que eu acho que eles fazem pra mostrar a evolução que o Will tá desesperado com alguma cena engraçada alguma coisa um susto que ele toma eu não lembro e ele começa a correr passando porta por porta cenário por cenário é o Calton é o Calton que faz isso aí ele passa no meio dos câmeras a galera assistindo alucinado e os atores começam a rir acho que não tava meio ensaiado eu não sei se é verdade dizem que era só pra ele correr pela porta da cozinha e entrar pela porta da sala só que o Alfonso Ribeiro continuou pela plateia entrou em outro estúdio e atrapalhou outra cena que tava sendo gravada cara foi hilário esse episódio foi muito bom tem muito dessas quebras de quarta parede o Will mesmo olha muito pra câmera e tudo mais como ele soubesse e tem uma cena quem gosta de fleabag o Will Smith já fazia isso antes isso Deadpool aprendeu com o Will Smith tem uma cena também que é genial que o Tio Phil vai se aposentar aí tá todo mundo falando não você não pode se aposentar o Carlton principalmente fala você não pode se aposentar a gente tem que ganhar dinheiro não sei o que aí o Tio Phil fala ah não se preocupa o meu dinheiro faz dinheiro a gente é rico aí o Carlton é mesmo a gente é rico e a Hillary também somos muito ricos aí todo mundo sai da cena aí o Smith tá parado assim e fala se a gente é tão rico por que a gente não consegue comprar um teto aí a câmera aponta pra cima pra mostrar que teto de estúdio só tem luz isso não era recorrente igual o Sidebaixo por exemplo que era o tempo inteiro fazendo e aquele programa da Multishow também que roda tudo lá tomara que cole sei lá vai que cola que eles tão o tempo inteiro fazendo piada os estrapalhões que pegava pedra de isopor pegava extintor do estúdio isso estrapalhões fazia muito isso não era recorrente igual essas séries que eu citei brasileiras então quando acontecia era muito engraçado era muito engraçado e eu imagino que seja tudo improviso que o diretor fala deixa rolar isso aí foi bom demais era muito bom a gente falou de participação no Fresh Prince of Bel-Air o Will aparece em Blossom lembra da Blossom aquela série dos anos 90 que a gente adorava da SBT vocês lembram de Blossom? eu lembro eu vi a Blossom direto da Maim Bielik que depois fez Big Bang Theory e tudo mais exatamente tem um episódio que ela entra no elevador e tá o Will lá exatamente com o figurino dele eu acho que ele se apresenta como o Fresh Prince pra ela se eu não me engano eles trocam eu não sei se ele participou da série já com a série rolando ou se ele faz a participação na série quando ele ainda era rapper que eu acho que ele se apresenta como o Fresh Prince na série e ele troca a maior ideia tem uma cena engraçada ali depois ela sai do elevador e vai embora e ela fala pra amiga é que Blossom estreou logo depois da Maluco no Pedaço acho que foi um esforço coletivo pra dar aquela aumentada então provavelmente ele já era o Will mesmo da série ele se apresenta como o Fresh Prince mas já era o Will da série mesmo falando do Will aqui dos outros atores eu posso citar aqui que a Tatiana que faz a Ashley ela chegou a lançar a carreira de cantora na época e fez um relativo sucesso na época lá então é uma bombadinha e o Will logo ainda com a série a série do Ficou de 90 a 96 no ar e o Will logo no início do seu momento ali como ator da série ele chegou a fazer alguns filmes ele fez um filme de drama ele faz 93 ali no áudio da série os 6 graus de separação um filmaço aí um drama e ele depois faz em 95 ainda um ano antes da série acabar o Bad Boys junto com o Marty Lawrence lá filme de ação clássico aí também e é muito doido pra mim pensar que Bad Boys aconteceu com o Maluco no Pedaço rolando e eu não tinha visto ainda porque não tinha estreado no Brasil Independência Day de 96 gente ele fez no ano que Fresh Prince acabou eu também vi Independência Day antes de Maluco no Pedaço o Maluco no Pedaço 97 um ano depois da série então assim cara o Lucas Aventura James West é de 99 você vê que ele começou a trabalhar em 90 na série então você vê que o cara ele foi uma explosão o Will Smith em menos de 10 anos era o maior sucesso ele até pouco tempo atrás em 2014 na Forbes publicou como o ator mais bem pago de Hollywood é nos anos 90 ele era assim um ícone ele fez Mib fez Independence Day fez muito filme grande nos anos 90 se eu não me engano depois do James West que foi um fracasso até o filme com o Shyamalan depois da Terra ele não teve um filme que não foi primeiro de bilheteria durante o lançamento pode crer cara até alguns quadrões suicidas que ele faz o pistoleiro você vê que eles tiram uma característica do pistoleiro que é a máscara o tempo inteiro porque a cara dele tem que aparecer é igual o Stallone como quem? dread o dread sem máscara joguei a bola pra tu mas tem pra tu cortar o dread sem esse dread sem capacete só me dá é por causa do Stallone vai contratar o cara e não vai mostrar a cara dele é a mesma coisa o pistoleiro do Smith exatamente é por isso que o Capitão América perde o capacete a cada dois segundos no filme da Marvel exatamente se ele tivesse feito o Matrix acho que seria a cereja do bolo inclusive a esposa dele a Jada Pinkett Smith ela é a Niobe do Matrix eles estariam juntos no filme ela faz o Matrix Reloaded a Jada Pinkett Smith ela fez a Niobe no segundo no terceiro filme e agora voltou nesse novo ainda eu não vi ainda interessante era pro Will estar lá não é spoiler porque ela está no trailer tá gente fiquei no livro é cara era pra ele estar lá sendo o Will sendo o Niobe não que eu não goste de como foi acho que talvez tenha sido até melhor acho que talvez ele teria feito um Niobe muito caricato porque por mais sério que ele seja naquela época ele estava ainda caricato demais o Niobe tem que ser um cara de expressões contidas não sei se o Will Smith ia conseguir isso na época não porque ele é incapaz mas porque ele é um cara muito expressivo o Keanu Reeves com aquela cara dele de não ter muita expressão ajuda o personagem é verdade e pra fechar esse episódio uma das motivações a gente falou dessa série hoje é o atual reboot da série que é o Bel Air baseado num fan filme que rolou no YouTube chamado Bel Air também um tempo atrás que é uma abordagem mais dramática da história do maluco no pedaço produção executiva do próprio Will Smith rolou até um boato que ele faria o tio Phil mas não se concretizou e é uma série com um elenco diferente outros atores obviamente com uma pegada mais dramática que eu fiquei muito interessado porque eu sei que a série tem um apelo dramático muito forte e se fosse fazer uma série exatamente como era ia ser criticada porque é uma obra-prima você fazer só mais uma cópia entendeu ninguém é Will Smith mas essa versão mais dramática é interessante mas muita gente criticou aí dos críticos cinematográficos de série e tal eu vi críticas ruins eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa série Bel Air aí é infelizmente ela ainda não não tá ela vai ser menorzinha né vai ter sete episódios só mas acho que ela ainda não tá disponível em nenhum lugar aqui no Brasil ela saiu em fevereiro mas foi no no Peacock exatamente eu não tenho tempo pra ser irmão eu mandei você sentar Lou sabe Will estava muito bem até você aparecer mas agora que voltou tem responsabilidade sobre ele olha ainda vamos fazer aquela mentira mentira Will não é roupa que você deixa guardada dentro do armário e pega quando está a fim de usar a vida dele continua ele não tem que estar à sua disposição você que tem que estar à disposição dele pare de massacrar você acha que eu queria isso simplesmente aconteceu quando Will era bebê eu fiquei com medo eu fiquei bota essa conversa tá chega eu também passei por isso mas não abandonei a minha família sempre pôde contar comigo porque é esse o papel de um homem ótimo filho você ganhou você você mesmo você é muito melhor do que eu satisfeito vai contar pro Will ou não não vou fazer o seu servicinho sujo ótimo eu ligo pra ele da estrada é porque não faz isso vou fazer isso paizão e aí Will ainda bem que está aqui é apareceu um trabalho muito bom e nós vamos ter que adiar a nossa a nossa viagem por uns tempos entendeu tá tá eu sei entendi só por umas duas semanas entendi entende talvez um pouco mais tá tudo bem uma boa olha eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes certo tá 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 foi bom te ver filho legal nu é é eu sinto muito Will não até que ele foi legal pra mim no verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa entendeu o Will normal está triste ué por que que eu estaria triste pelo menos ele se despediu dessa vez e eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente de horta eu sinto muito você sabe se houvesse alguma coisa não quer saber eu não preciso fazer nada não tio Phil eu não tenho mais 5 anos de idade entendeu eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar quem precisa dele ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho e eu sou bom nisso hoje não sou tio Phil eu aprendi a namorar sem ele aprendi a dirigir sem ele a fazer a barba sem ele a brigar sem ele eu tive 14 14 aniversários sem ele ele jamais me mandou uma porcaria de cartão vai pro inferno eu nunca precisei dele eu não preciso agora é Will não e sabe o que mais chú Phil eu vou me formar sem ele eu vou arrumar um bom emprego sem ele eu vou casar com uma mulher legal eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi eu não vou precisar dele pra isso porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho porque que ele não liga pra mim falamos de um maluco no pedaço aqui no tv de tubo a gente tinha que ter falado dessa série é muito nostálgica pra gente além de ser uma série mais antiga ainda do que a gente teve acesso e tem muita coisa pra falar aqui ainda de série de humor tem o Alfred Teimoso tem a própria Blossom Anos Incríveis o pessoal pede pra caramba tem uma outra série também que passava na mesma época que Blossom eu não sei se você lembra O Mundo é dos Jovens é bem nostálgica também O Mundo é dos Jovens aquele do anjo lembra? caiu do céu não é do garoto que morria e virava o anjo da guarda do melhor amigo dele O Anjo Muito Louco é O Anjo Muito Louco? essa eu não lembro não lembra, Sora? caraca não, essa aí não eu vou te mandar uma foto aqui você vai lembrar dela eu tenho certeza pô, era uma série da SBT também o moleque comia o hambúrguer estragado embaixo da cama do amigo e morria e virava o anjo da guarda dele o único anjo que caiu do céu que eu lembro é aquela novela Caio Blatt não, e ele era tipo máscara ele ficava seguindo o moleque e aí tipo ele transformava a cabeça em uma coisa a mão em outra era aquele humor tipo máscara cara, eu vou te mandar um episódio pra você ver depois é muito bom é muito bom bom, ficamos por aqui digam aí o que vocês querem ver de séries aqui no TV de YouTube porque vai rolar série esse ano e filme também temos dito certo, Sora? certo, Matheus? sim, já estamos até combinando uns filmes aí filme maneiro vai ter série já falei aqui muita coisa legal, gente ficamos por aqui tchau, tchau valeu tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau e aí e aí verada chegamos aqui em mais um reclames do Plim Plim aquele bloquinho final onde a gente lê os seus feedbacks retorna os feedbacks dá uns recadinhos necessários hoje vamos ler os feedbacks do episódio 85 do Os Gunis dos Gunis episódio do TV de Tube 85 último mas antes uma curiosidade todo mundo aí vai ficar com certeza comentando esse timing perfeito de um podcast de um maluco no pedaço na semana que o Will Smith ganhou o Oscar e viralizou por causa do tapa que deu lá na cerimônia na cara do Chris Rock e gente não tem como produzir um conteúdo desse de uma hora pra outra o negócio foi agora no domingo não é isso? hoje é quarta-feira se estiver saindo na data que eu programei então é impossível ter produzido tão rápido foi foi gravado é editado antes tanto é que a gente não comenta no episódio o Oscar do Will Smith por exemplo nem muito menos o tapa a gente até fala que o Chris Rock participa do maluco no pedaço e não menciona nada a gente teria mencionado se tivesse sido feito depois é mais uma tremenda coincidência do jogo velho TV de YouTube que a gente sempre tem algum episódio que sai na semana que tá saindo algum jogo alguma coisa assim relacionada o maior exemplo foi o nosso jogo velho episódio de jogo velho de Earthbound que saiu no dia que a Nintendo anunciou o Earthbound pro Switch Online cara impressionante tremenda coincidência inclusive o tema foi sugerido pela Sora a gente tava conversando Sora vamos falar de uma série de formagem série diz aí uma série que você acha que já passou da hora de estar na TV de YouTube ela falou maluco no pedaço falei então vamos gravar muita doideira agora vamos pros recadinhos aqui cara se você quiser ajudar nosso projeto e a gente precisa muito da ajuda de vocês é só entrar em fazesecreta.com.br é o nosso clube de apoiadores e lá você vai poder ver a melhor forma de nos apoiar existem vários valores mensais inclusive com recompensas diferentes você tem o podcast Fase Secreta que só o apoiador pode ouvir você tem a revista Fase Secreta que só o apoiador recebe o apoiador também tem direito a receber dependendo do valor escolhido lá a revista Jogo Velho que é a normal vendida nas lojas com meses de antecedência e tem conteúdo agora que é exclusivo da revista você bota lá o seu celular lá no leitor de QR Code você consegue acessar vídeos e coisas do tipo sobre o assunto que o pessoal que é apoiador vai receber muito antes desse conteúdo então recomendo demais que vocês ajudem a gente pelo conteúdo e para ajudar também né gente porque muita relação tem emprego família ainda tocar esse projeto é nosso sonho viver disso um dia dependemos de vocês para isso e também pode apoiar ajudar a gente de outras formas financeiramente não for possível gente só vocês divulgarem nosso conteúdo para todo mundo que vocês acham que vai gostar e que não vai gostar também vai que a pessoa começa a curtir divulguem passe a palavra tem o nosso podcast Jogo Véio TV de Tubo os dois podcasts da casa tem o nosso canal no Youtube youtube.jogoveio.com.br que tem vídeo toda semana é animal canal tem nossa revista também que você compra lá em lojadoveio.com.br e no site jogoveio.com.br você acha todo esse conteúdo lá reunido e também tem notícias diárias tem muita coisa legal então é melhor forma você entrar em jogoveio.com.br para você ter acesso a tudo que a gente produz tá bom nas redes sociais youtube perdão facebook instagram twitter é só procurar por jogoveio lá na busca vocês vão achar não é difícil no telegram tem um grupinho que todo dia o pessoal troca uma ideia telegram.me barra jogoveio acho que dei todos os recados vamos para os feedbacks agora do episódio 85 os goons o episódio que bombou muito a galera curtiu pra caramba cara ele ficou muito feliz a gente como eu comentei filmes e séries serão melhor representados esse ano aqui sei que deixamos a desejar nesse sentido então vamos lá começando pelo comentário do Pedro Botti que episódio legal voltar nos tempos da sessão da tarde com esse clássico foi demais e com um gancho para um episódio sobre os filmes do super-homem com o Christopher Reeve com certeza vai rolar Pedro sensacional a consideração do Matheus que ele voltou para a cripto ah considera que ele meio que deu uma romantizada bem legal ali no falecimento do Christopher Reeve que inveja da Sora que vai ter o privilégio de ver Lagoa Azul pela primeira vez por último queria elogiar a revista fase secreta que chegou aqui em casa que obra de arte não tem outra definição parabéns pelo trabalho de todos vocês aí o Pedrão apoiador recebeu a revista exclusiva de apoiadores então elogiando aí sigam o exemplo do Pedro valeu Pedraço Caio Fernando meu xará aqui uau que bacana eu lembro de assistir muito Goonies e quando criança quando criança mas apesar de gostar muito não me marcava tanto fui começar a ficar muito fã depois de véio lá por uns 20 e poucos anos acho que esse filme acho esse filme sensacional realmente tem umas coisas que incomodam que a gente pensa isso não é coisa de criança não mas nos anos 80 era muito errado né a gente até dá um desconto parabéns pelo cast valeu Caio é cara acho que o objetivo ali é agradar os pais e as crianças porém acho que eles são menos sutis como os filmes da Pixar por exemplo os filmes da Pixar conseguem agradar os adultos sem ter nada digamos impróprio ali mas eu vou te falar que quando criança eu gostava de ter esse tipo de conteúdo pra mim não sei se deixaria meus filhos o dia que eu tiver filhos verem coisas assim mas eu fico feliz de ter tido acesso cara foi legal valeu Caio o Soto comentou só apenas clássico em caixa alta caixa alta não em negrito muito bom Soto forte abraço o Frodo Stark falou esse filme é um clássico oitentista quantas e quantas vezes eu vi na sessão da tarde eu lembro que sempre passava nas férias da escola recentemente eu vi com minha filha do meio 14 anos ela pirou na história que demais Frodo continue um bom trabalho galera PS sobre o Michael Jackson parabéns galera só os tops possuem haters falando dos comentários que a gente recebeu no último TV de tubo lá não vou nem voltar muito nisso brigadão Frodo abraço Marcos VB e aí Gunis e aí Gunis BR beleza cara não tem como eu pensar em filmes dos anos 80 sem lembrar já de cara dos Gunis pra mim é um filme supremo de aventura sessão da tarde esse filme é clássico demais junto com o videoclipe da música Good Enough da Cintilauper que é uma das minhas cantoras favoritas da vida sempre fazem um quentinho sempre trazem um quentinho no coração toda vez que reassisto um abração e continue um bom trabalho valeu Marcão abraço cara Tony Lefou comentou rapaziada que episódio maneiro eu sempre quis comentar os casts da casa mas sou um pouco tímido resolvi depois de vários episódios do jogo velho TV de tubo ainda mais quando se trata do filme que eu mais gostei na infância ele bota aqui além do labirinto o feitiço do tempo muito bom também isso aí foi muito maneiro escutar as experiências de vocês e deu um quentinho no coração quando as cenas e a trilha de Cindy Lauper como vinhetas foi sensacional poxa Tony venha mais vezes observação ele bota aqui a novela do Cadeirudo era indomada realmente esqueci na hora obrigado dois ele bota sobre o episódio 84 o Action Man também tem uma série de animação convencional que passou no SBT a gente mencionou isso o Tony inclusive eu falo que é uma série que é na hora que eu falo que essa série do Action Man anterior a de computação gráfica ela começava com um personagem live action e depois ela ia para animação muito parecido com a série do Super Mario acho que ela no início e no fim sempre tinha uma sequenciazinha com um cara interpretando o Action Man eu não lembro de SBT eu lembro de Globo posso estar enganado pesquisei também aqui e eu falo lá Globo talvez tenha rolado no SBT talvez você esteja enganado Tony não dá para a gente saber agora mas realmente eu falei da série e ele continua aqui não menos importante velho aparece para gravar o cast de Lagoa Azul nós precisamos disso esse é um recado para o Wade o senhor Wade Tassá que está aí o pessoal quer ver você falando de gente pelada no Lagoa Azul valeu Tony o Paulo Nunes comentou eu tinha assistido eu tinha assistido esse filme na tela quente ainda nos anos 90 e depois nunca mais assisti comecei a ouvir o episódio e parei por volta dos 15 minutos foi olha que legal isso ele parou para ver o filme foi conferir na streaming de filmes que citaram depois voltei a ouvir o episódio inteiro muito boas informações e curiosidades eu não tenho o hábito de ler créditos e nomes de autores de atores perdão nem me liguei do Josh Brolin e os outros citados apenas o Sean Austin sempre gosto de ouvir o que os atores fizeram na vida depois de um grande sucesso ainda mais agora que o filme tem quase 40 anos destaque para o que o Matheus Vilão disse que é um filme para criança e elas não são tratadas como idiotas foi o que eu falei isso Paulo o Matheus reforçou depois mas foi o que eu falei não tira meu cote não tem arma sendo apontada para criança cadáver tortura alçadas humanas aonde que atualmente fariam uma obra com essas coisas censuram e problematizam muita coisa tratando crianças como se fossem feitas de açúcar valeu pelo episódio boa sorte e sucesso eu não vou entrar nesse debate porque eu realmente não tenho opinião formada sobre isso Paulo eu não me tornei nenhum serial killer por ter acesso a isso mas eu confio muito também nas pessoas que estudam aí comportamento infantil e tal então eu realmente não vou não tem embasamento para entrar nesse assunto né então talvez o dia que eu tiver meus filhos eu realmente pare para estudar e decidir o que vai ser feito da educação deles mas eu fico muito feliz de ter tido acesso a tudo isso e não sei se é uma boa vamos descobrir quando essa geração nova aí tiver adulta se foi uma boa ou não afastá-los desse tipo de conteúdo valeu Paulão a Clebs Santos comentou e aí velhos do meu coração que episódio maneiro esse filme eu conheci há pouquíssimo tempo aí ela bota aqui obrigado a Caio pela dica de filme a Clebs para quem não sabe tem um podcast muito legal já gravei lá se chama O Que Eu Perdi e é um podcast muito interessante porque ele teve problemas na vida dele que afastou de muito conteúdo que a gente conhece hoje então ele está descobrindo coisas muito interessantes então vão lá ouvir O Que Eu Perdi é muito legal que vocês vão ter uma perspectiva de alguém que viveu a nossa época mas que não teve acesso a cultura pop da nossa época e está descobrindo hoje com outra cabeça é muito interessante o podcast é meio que o que assorava viver já já quando a gente for gravar o Lago Azul só que no caso da Clebs é em tudo valeu Clebs continuando aqui e eu gostei muito principalmente por ser uma aventura leve e relaxante mas sim ser extremamente infantil vocês sem querer me tiraram uma dúvida que tinha sobre o filme eu achava que a parte que falavam que o Will e Caolio era um Goonie era meio sem nexo até descobri nesse podcast que eles chamaram ele de primeiro Goonie por conta das localidades atualmente é o Goondox Docas Goon nome do lugar e mais uma curiosidade para quem gosta de RPG de mesa existe um sistema chamado Kids on Bikes cuja ideia do jogo é simular esses diversos filmes anos 80 de crianças vivendo altas aventuras mais uma vez um podcast incrível que venham mais filmes de TV de tubo muito obrigado Clebs abraço Neto Neto comentou eu e outros fomos crianças lesadas da cabeça de sempre que assistia Goonie saíamos pelos arredores da cidade a procurar a procura de algum tesouro escondido tô de criança Neto não é lesado não vergonha alheia a parte foi bom relembrar com vocês esta parte da minha infância agora sobre rever o filme fico meio reticente de não gostar muito de não gostar como muitos dos filmes que eu vi nessa época cara Neto eu realmente gostei de rever cara eu tenho muita facilidade de transportar minha mente pra época e quando eu vejo limitações técnicas por exemplo eu consigo entender muito bem de quando o filme é e admirar ele por isso mas nem o caso do Goonies assim ele não tem muitos problemas não ele é um filme bem redondo bem interessante eu recomendo você ver Neto de verdade abração Murilo Mello comentou Milo de novo que episódio fantástico depois de ouvir esse podcast não paro de ouvir Cindy Lauper e reassistir o filme pelo HBO Max Caio eu não entendi direito uma coisa sua teoria é que o Slott é daquele jeito por causa do acidente durante a infância ou ele já nasceu com aquela genética e ainda sofreu alguns acidentes de infância respondendo você Murilo eu nem tenho uma teoria definida não eu só comentei que tem essa hora que ele lembra ali das quedas que a mãe deixou e tal o que pode ter a ver mas eu não terminei uma teoria de que ele nasceu com deformidades ou que ele as esteve apanhando ou que um misto dos dois não pensei a fundo não ele continua aqui no bairro de Moro tem um cara que é igualzinho o Slott nos tempos de igreja eu pedi a doação de alimentos de casa em casa imagina o susto que tomei ao me deparar com o Slott pessoalmente tadinho dessa pessoa que mora aí é uma dificuldade lidar com esse tipo de coisa porque causa estranhamento as pessoas nem se entendem é complicado foi uma cena bem triste porque a casa dele foi adaptada para parecer uma jaula e nunca sair de lá você está falando do teu vizinho ou do Slott agora Murilo eu fiquei assustado depois me conta isso aí forte abraço aí o Joneco comentou galera muito legal o episódio tenho ótimas lembranças do filme e me deu vontade de reassistir descobri que minha namorada não conhecia o filme irei rever com ela grande 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 como diria encontro grande programa de casal esse aí eu não estou sendo irônico estou falando a verdade os dois podcasts são sensacionais estou maratonando todos os episódios antigos quero deixar meu descontentamento com a Sora opa vi o episódio de Dar Saban e ela estava acabando com Beaton Borges mas essa bagulha zoadinha né Joneco tenho lembrança desse desenho há anos e nunca lembrava o nome consegui descobrir em 2021 e baixei as duas temporadas para rever como ela não gostava abraço tudo de boa em todos os podcasts Joneco então cara é porque é ruim né é muito interessante algumas coisas mas eu acho que tudo que é interessante no Beatlebor são exatamente os resquícios da série Tokusatsu que influenciou que é o B-Fighter se não me engano todas as acréscimos norte-americanos eu não gosto também e infelizmente mas eu tenho carinho enorme pro Beatlebor formou o meu caráter na adolescência e na infância eu adoraria rever também preciso fazer isso até porque a gente vai ter que gravar sobre o Beatlebor uma hora ou outra aqui né valeu Joneco forte abraço pra você ótimas vezes e bom programa de casal e vem nos goones Nicolas BB tem muito comentário deixa eu acelerar aqui Nicolas BB comentou salve verada vou comentar por dois motivos porque o episódio foi muito bom e porque o Caio reclamou que a gente está comentando muito no grupo Telegram e não aqui então lá vai é isso aí gente tem que deixar bem claro aqui pra vocês que eu adoro ter o feedback de vocês nas minhas redes sociais no grupo do Telegram e tal mas se vocês quiserem que o comentário seja lido tem que ser no post do episódio lá em jogocoveio.com.br porque se eu for pegar em todos os cantos que eu recebo eu recebo até no meu inbox do Twitter e aí vai se perder coisas então eu preciso concentrar as coisas entendeu então comentem lá se eu não quiser que seja lido tudo bem mas comenta onde quiser que eu vou responder na hora do mesmo jeito mas pô é legal ter feedback aqui eternizar essa conversa então vão lá em jogoveio.com.br e comentem no episódio lá no post do episódio e o Nicolas falou do Telegram entre no nosso grupo Telegram telegram.me barra jogoveio vamos seguir aqui vi muitas vezes esse clássico na infância e revi com meus filhos logo que começamos a assistir Stranger Things já que as referências são evidentes isso aí eles gostaram bastante dos goones claro sobre a teoria da Sora de que a Maria José Dupré seria influência para o filme com seu livro A Ilha Perdida de 44 creio que ela confundiu com outros dois livros da mesma autora A Mina de Ouro e A Montanha Encantada de 45 e 46 que são sobre aventuras de um grupo de meninos e meninas e o cachorrinho samba em ambientes cavernas com tesouros etc assim bem mais próximos do enredo do filme do que A Ilha Perdida às vezes ela nem conhece esses onícolas ela já achou A Ilha Perdida parecida se ela conhecesse esses dois aí talvez ela achasse mais ainda seja como for tem tudo a ver com a teoria da Sora mas se eu fosse chutar mesmo as influências literárias para os goones eu chutaria apesar de muitos antigos mas sempre reeditados nos Estados Unidos afora Tom Sawyer pode crer de Mark Twain e A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson é isso aí forte abraço total Tom Sawyer cara Tom Sawyer que saudade de Tom Sawyer eu lembro que eu via muito na Record um longa animado do Tom Sawyer que passava lá Tom Sawyer é um clássico e A Ilha do Tesouro outro clássico li na época da escola na época que a gente era obrigado a ler livrinhos para fazer prova mas foi legal ter lido A Ilha do Tesouro valeu Nicolás forte abraço Jefferson Ferreira comentou salve véios segue meu primeiríssimo contato aqui pelo feed do podcast estou feliz com isso hein Jefferson de verdade honrado em cumprimentá-los e para o comentário mais grande aqui vamos ler e parabenizá-los pelo excelente trabalho seja no TV de tubo ou no jogo véio segue minha apresentação Jefferson Ferreira o Jeff 43 anos Ananindewa Pará especialista em tecnologia de redes de computadores apaixonado por videogames e assuntos antigos muito bom todo mundo viesse com uma fichinha técnica assim seria muito bom para o nosso censo aqui para ter noção da nossa audiência estou muito feliz em ter me tornado apoiador deste lindo e nostálgico projeto agora em 2022 pô valeu demais cara só tenho a agradecer a vocês pelas on horas preciosas de seu tempo dispensadas para a elaboração dos conteúdos sei que gerenciar tempo com trabalho integral de 8 a 17 esposa filhos e vida social não é nada fácil ah cara que bom que você entende a gente então o mínimo que podemos fazer aqui do lado de fora é apoiar o projeto obrigado mesmo gente se todo mundo fosse assim cara nossa tá de chorar não digo nem apoiar eu entendo que não pode mas não ficar cobrando também e criticando coisas bobas do conteúdo sabe a gente faz o melhor que pode e acho que tá bem bom e de graça então assim né ai ai já parei aqui já recebi dois exemplares da revista Jogo Véio e tem alguns outros agora é correr atrás e completar a coleção cara fico até emocionado quando as revistas vem com aqueles separadores de páginas ou postas belíssimos véios que decisão acertada em trazer os goons do TV de tubo maravilhoso não tinha como dar errado espero não magoar ninguém com o comentário que vou fazer adoro tanto TV de tubo quanto o Jogo Véio mas o coração bate mais forte pelo Jogo Véio ah eu entendo isso não magoa não o Jefferson tem todo mundo que tem ó cara a gente tem essa ligação né da nostalgia da cultura pop mas tem uma galera que vai ter mais um um carinho pelos videogames outro pela televisão eu mesmo produzo conteúdo de videogames há muito tempo acho que entendo um bocado e tenho aprendido cada vez mais com a convivência com o crânio do Wade com a Sora e tudo mais mas é a televisão é o meu grande portal de entrada pra esse universo eu era filho da televisão TV de tubo era molequinho rato de TV então assim é o meu meu xodozão TV de tubo isso não me faz desgostar do Jogo Véio é tudo super normal cara fica tranquilo quanto a isso se você falasse assim eu acho o Caio um babá Caio vai ficar baguado com certeza mas esse teu comentário tá de boa ficou muito extenso ele continua aqui mas é porque foi o primeiro contato espero que de muitos outros eu também espero mais uma vez estou feliz por me sentir mais perto de vocês como apoiador espero que o projeto tenha muitos e muitos anos de sucesso por vir um grande abraço até a próxima Jefferson Ferreira ou apenas Jeff como sou conhecido por aí valeu Jeff obrigado demais pelo comentário cara de verdade volte mais vezes por favor agora o bizarro olá pessoas como estão sempre vi esse filme passar em looping na sessão da tarde mas assim como outros clássicos dos anos 80 como de volta para o futuro nunca consegui gostar não são filmes ruins longe disso mas só não conseguiram me pegar mesmo eu acho de volta para o futuro um top 5 dos melhores filmes do tempo bizarro para você ter noção de como eu discordo mas entendo o teu raciocínio quanto a sugestão de filmes para o podcast vou para o lado do horror como sempre e torço para que um dia se possível apareça um enigma do outro mundo ou fogo no céu enigma do outro mundo é uma grande pedida Sora e Matheus já demonstraram interesse eu acho que vai rolar logo fogo no céu eu não tinha pensado até hoje mas é uma boa pedida também mas se não der já fica satisfeito com o aventureiro do bairro proibido esse cara bizarro esse tem que ser o próximo minha opinião e a gente tem que fazer esse episódio de verdade ele é muito clássico é muito santa tarde muito cinema em casa bem lembrado bizarro estou só anotando aqui valeu forte abraço bizarro Jorge Jacó comentou gente tem uma galera nova comentando que eu estou feliz demais olá amigos esse filme é sensacional fez parte da minha infância assisti-lo todas as vezes que barrava com ele na TV aberta e na fechada também tive a oportunidade de em uma disciplina eletiva da escola que trabalho passar filmes clássicos para minhas kids eles piraram muito nos goons é impressionante como esse filme ainda consegue cativar as novas gerações obrigado pelo projeto jogo velho TV de tubo suas revistinhas já fazem parte do acervo da biblioteca da escola olha que demais o qual tenho prazer de administrar que demais isso Jorge que demais Jorge eu tive uma biblioteca na minha escola também e eu li muito quadrinho lá nessa biblioteca era o que mais me interessava e foi muito importante pra mim nossa eu fiquei emocionado Jorge obrigado eu respeito de uma forma absurda a sua profissão acho que pô cara vocês merecem o céu o mundo sabe eu fico realmente emocionado meu pai hoje ele é aposentado mas foi professor também e ele era enfermeiro professor de enfermagem os técnicos eu sei como é importante eu tive grandes professores assim parabéns cara e obrigado de verdade me emocionei real aqui saber que nosso conteúdo é novo demais obrigado Jorge obrigado do fundo do coração agora pra fechar grande e sempre presente Rodrigo Mendes Mesquita devo ressaltar aqui sempre presente Prezados Véios mais um podcast para lembrar de uma época inocente e sem os problemas da vida adulta como eram bons e sem noção os filmes dos anos 80 hoje algumas cenas seriam censuradas ou ia ter um monte de gente chiando gostaria de apontar alguns pontos interessantes a Angie começou a ficar P ele bota aqui com o Troy quando ele tentou usar o retrovisor para enxergar a calcinha dela outra cena legal é a dele chegando no restaurante pedindo um monte de coisa para a Mama Fratelli e são tantas cenas engraçadas que daria mais um podcast novo se é verdade a empregada deles é mexicana mas fala espanhol eu falei que era espanhola eu não lembro o que eu falei mas é mexicana um fato interessante é que em 2013 na virada cultural de São Paulo foi feita uma exibição de Goonies no Conjunto Nacional foi no auditório da Livraria Cultura e foi muito legal me lembro até hoje de que no início da exibição no início da exibição o filme estava com a dublagem errada estava em francês e a voz de todos os personagens tinha ficado mais grossa será que franceses tem voz grossa? mas eles arrumaram e o filme seguiu tive a mesma sensação de ver Vingadores no cinema com todos os cativados pelo filme e o rando nas cenas cara às vezes quando isso rola em alguns cinemas de algum filme voltar eu lembro de Exorcista acontecer E.T. Strato Rest acontecer Star Wars eu lembro de acontecer também de filmes que eu não tive a oportunidade de ver no cinema porque são dos anos 80 e anteriores de ver no cinema e deve ser muito louco porque cinema é uma magia só própria impressionante muito legal ele continua aqui no final todos recebemos uma máscara do slot para tirarmos uma foto do grupo que legal esse brinde gostaria de agradecer mais uma vez pelo seu podcast que nos anima sempre e faz rir às vezes de maneira constrangedora em público mas sempre como se fosse um abraço um grande abraço a todos gente queria muito dizer aqui obrigado Rodrigo que as coisas não são fáceis eu tenho passado particularmente por momentos bem difíceis de descrença na humanidade e até de sei lá a gente sonha muito para a nossa vida e chega uma hora que a gente não conquista tudo e acha que o mundo deve para você alguma coisa e tal e esse tipo de comentário que vocês me dão são muito importantes vocês não tem noção salvam vidas já tive pensamentos bem problemáticos e graças a isso e outras coisas minha família e tal que eu continuo filme forte então gente muito obrigado do fundo do coração de verdade já valeu a pena só por ter vocês aqui tá bom beijão para vocês semana que vem tem jogo véio e na outra semana tem mais tv de tubo tá bom tchau tchau esse episódio foi editado por Caio Hansen ae tá bom ae 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 ae